ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Atenção senhores passageiros do TAM 1 5 1 ZERO Com destino a Congonhas Comparam ao Portão Bravo Atenção a tripulação, portas em automática. 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 Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor consulte o nosso contato de instruções de segurança localizado em bolsão à sua frente. Vejo você em breve. Tenho um bom voo. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Glide slope Glide slope Glide slope Glide slope Glide slope Glide slope Glide slow Glide slow Terrain, terrain 40, 30, 20 Glide slow Glide slow Glide slow Glide slow Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL